Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudem a levantar Foi um tempo de aflição, eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto Mas me vem o cidadão E me diz desconfiado, tu tá aí, admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E para aumentar o meu féio, eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus lá me dizer Lá feca castigava Mas o pouco que eu plantava Eu tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minhas mãos de carros Lá eu trabalhei também Lá assim valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio Fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio Fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar A cidade de Fim 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 Obrigado.